Viajado, o negócio é o seguinte, o Nenê agora não estava de Bras Gerona, o Nenê agora está de escanha. Aí o Nenê resolveu comprar um boneroso, porque eu disse que escanha comendo a mojena. Mas dá uma olhada no que nós estamos, indo para o Sandarém, ver um pedáculo no tope, aquela íngua ali me morbe com o almoço debaixo da sombra. Falei que a chuva ia pegar nós, não me acreditou. Dá uma olhada no que ele está fazendo. Agora o Nenê vai mostrar para vocês que escanha caminhão de homens sérios. Dá uma olhada no que tem lá detrás, o Nenê vai mostrar para vocês. Dá uma olhada ali, ele tirando o cabo de aço, tá bom? Dá uma olhada na cara do gerente ali. Tá vendo aí, né? Tá vendo que é sete eixo. Agora dá uma olhada ali. Diz que voaram, o que é caminhão? Mas dá uma olhada, como do lado do céu ainda, bloqueado, não vai. O Nenê vai rastar e vai firmar para vocês verem. Dá uma olhada, traçom do borvão. Olha as batatonas que tem lá no meio. Chegou cavucar e parou. Agora o Nenê vai mostrar que está trelado. Que se não, vão falar que não está morado. Dá uma olhada ali, ó. Pronto. Dá uma olhadinha lá. Tá vendo lá atrás, no FH, vindo de Arasto? Aí disseram que tem que mostrar os tratoros na frente, puxando. Dá uma olhada. Olha o giro. Gerente, tô de mil e quinhentos aqui contando os caneco. Tô tomando as minhas coisas de quê? Tá vendo que eu... Tô tomando as minhas coisas de quê? Tô tomando as minhas coisas de quê?